Bem tranquila, no regaço o acolhido de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila No regaço o acolhido de sua mãe Minha mãe, é a Virgem Maria, ela Que agora vai me acolher, me abraçar Me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha mãe, amor É a Virgem Maria, ela Que agora vai me acolher, me abraçar Me perdoar, me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha mãe, é a Virgem Maria 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 Obrigado.